Aqui para a chuta, vamos chegar a... Tô chegando aqui no estacionamento da Praia das Conchas, vamos filmar para você de drone aqui essa área, né? Chegando aqui, isso aqui é uma área particular, entre aspas, né? A família Lays no passado, ela explorou um pouco dessas terras com salinas, né? E isso dá direito à autonomia de ser dona de toda essa terra. Aí você, para entrar, tem que pagar 25 reais se a sua placa não for de Cabo Frio, tá? Se for de outro município, você paga uma tarifa única de 25 prata. É a nossa iniciativa aqui da prefeitura, né? Ajudando os empresários. Então essa área aqui é toda da União, né? É uma APA do Pau Brasil, não pode construir nada. Aqui é um parque estadual da Costa do Sol, né? Nem APA, APA pode construir. Isso aqui é o parque estadual da Costa do Sol, não pode construir nada. Mas elas exploraram a salina no passado e hoje são dona dessas terras por algum motivo. Em 2011 foi feita uma escritura pública, aonde permite, né? Que eles sejam donos dessa terra aqui. Para uma escritura pública, qualquer um chega no cartório e faz uma escritura pública. Mas isso aqui é uma área do Henrique Lays. Não sei se ele comprou a prefeitura ou foi doado para ele, para ele construir salina naquela época, né? Mas hoje aí, a Praia das Conchas, a Ilha do Japonês, pertence a uma empresa chamada, que eu não sei o nome, esqueci. Por causa de 2011, tá? Uma escritura pública que foi feita em cartório e lançada. E a prefeitura da época deu autonomia a esse pessoal fazer. É cobrar, né? Para poder parar carro. E cada dia que você vai, cada dia mais, né? Que vai cobrando, né? Mais dinheiro vão tendo no cofre para poder fazer um empreendimento gigantesco nessa área, né? Então essa área no futuro será um grande empreendimento da empresa que eu esqueci o nome que é. Acesso livre para somente pedestres e bicicletas. Propriedade particular, tá vendo? Propriedade particular ali, ó. Ó. Então, quer dizer, a Praia das Conchas e a Ilha do Japonês, tarifa única, propriedade particular. Eles vão... Minha placa de Cabo Frio, possivelmente eu não vou pagar. Vou parar de gravar aqui agora pra não dar treta pra mim, tá? Então é isso aí. Meu carro é Cabo Frio. A mulher não tô tendo a minha frente, mas não... Não cobrou nada. Né? Ah, meu carro não paga não. A van paga, tá, galera? A van acho que é duas tarifas. Mesmo sendo de Cabo Frio, ela paga. Acho que é duas tarifas. Agora, carro de Cabo Frio não paga não. Eles têm um micro-ônibuzinho ali, ó. Aí que leva o pessoal pra praia. É até legal que tem uma estrutura, né? Certo. Só que eles fizeram uma raspagem tirando algumas vegetações nativas na época aí. Tá vendo que foi feita uma raspagem. Botaram um saibro aqui, aterraram, ó. Né? Os quadros da salina. Então, essa área aqui é outro ônibus deles aí, pra levar a praia. Então, essa área aqui era uma salina abandonada da família Riquilaje. Eu não sei se... Naquele tempo, né, cara? Eles aterravam até a lagoa. Inclusive, isso aqui era uma lagoa. Tem foto mostrando que isso aqui era uma lagoa. Né? Inclusive, tem uma ilha aqui, que é a Ilha das Cabras. Mas, como diz o nosso professor Aciori Júnior, Ilha Sarafona. Sarafona, né? Sarafona, sei lá. Então, quer dizer, essa ilha, ela foi aterrada. Né? Ela foi aterrada. Ela fica lá perto daqueles carros lá. Ela é uma ilha, né? Tinha duas ilhas aqui. Era a Ilha do Japonês e essa Ilha Sarafona. Ilha das Cabras. Então, essa ilha foi aterrada. E hoje pertence a esse imenso terreno aqui. Que hoje é um estacionamento. Mas, no futuro, será um grande empreendimento. Ninguém é bobo achar que isso aqui será um estacionamento o resto da vida. É R$25,00 quanto cada carro. Quatro carros sem conto, entendeu? Cada quatro carros sem conto. Aqui nessa área aqui, tem uma trilha que você vai a Caverna dos Escravos e a Praia da Fofa, tá? Tem uma trilha que entra ali. Já fiz essa trilha aí. Já tá registrada no canal aí. Só colocar a Caverna dos Escravos que você vai achar. Ó, tem Caverna dos Escravos. Aí tem uma jardineirazinha lá. Ah, nós grimpa lá, ó. A jardineirazinha lá, ó. Vocês dá pra ver aí? Levando o pessoal à praia, entendeu? Então, até legal. A estrutura que eles montaram é legal, tá? Não é ruim, não. É bom. É bom. Até cobrar também, eu acho bom. Mas o ruim é no futuro, né? No futuro, isso aqui tudo será um grande empreendimento com esse próprio dinheiro que tá entrando. Entendeu? É muito dinheiro. Aqui o pessoal tá entrando aqui, talvez vá pra Brava. Aqui vá pra Brava, ó. Pra Brava. Entra aqui, vá lá pra Praia Brava. Pra Top. Top, top, top. Limpinha, limpinha, limpinha. Tá? Eu vou subir o drone lá da ponta, aonde eu digo que é a Ilha das Cabras. Eu vou subir da Ilha das Cabras o drone e vou tentar filmar isso tudo pra vocês. Esse aqui é um grande estacionamento do empreendimento. Eu esqueci o nome dessa empresa. Uma empresa grande lá de São Paulo. Não, uma empresa de São Paulo, né? Ele comprou essas terras aqui em 2011, no espólio de riquilagem. Mas isso aí tá na justiça ainda, porque ele comprou de um herdeiro, uns herdeiros, sei lá. Faltou outros. Vou fazer como, né? Vou falar o quê? Vou ficar quieto. Mas a verdade é que existe uma nuvem muito grande em cima de todas essas terras aqui. No atual prefeito da época, né? O Marquinho Mendes, que permitiu, né? Tal façanha, tal coisa. O outro prefeito que sucedeu ele, o Adriano, né? Que também embasou. E agora o José Bonifácio, que nada faz. Deu? Vou parar por aqui e daqui a pouco eu tô no ar. No ar com vocês. Opa, foi. Valeu, daqui a pouco eu tô no ar. Saindo do estacionamento, eu já começo minha caminhada por aqui. Por essa trilha, tá vendo? O estacionamento tá aqui, ó. Que vai pra ilha do japonês e também pra praia das costas. O mesmo estacionamento. Já começo minha caminhada por aqui. Lembrando que eu vou colocar um vídeo aí, que é o do Johnny. O Johnny é um dos canais mais top que eu acho que tem na nossa região. Então se você puder prestigiar aí, entra no canal dele. É só colocar no YouTube. É Cabo Frio by Johnny. Cabo Frio, né? B-I-Y-Jone. Que é J-H-O-N-Y. Cabo Frio by Johnny. Então você... A água... Aqui é da Salina, né? Mas a água fica limpinha, mas é da Salina. É o lodo da Salina, né? Aí. Muito legal. Vou parar aqui e já volto lá onde eu vou voar. Vou achar o acesso lá pra me voar. Num local bem legal. Que eu possa ter toda a amplitude do que eu quero fazer, né? De que eu possa conseguir voar no Forte, na Ilha do Japonês. Possa ver o que eu tô fazendo. Então vou achar um ponto bem bacana aqui. E lembrando do vídeo aí, não esquece não. Vou ter um vídeo antes aí, que é do Cabo Frio by Johnny. Tá? O vídeo antes desse é o vídeo do Cabo Frio by Johnny, que ele explora tudo. Ele entra dentro da Ilha do Japonês. E Johnny é sinistro. Então me dá uma moral aí. Olha a outra jardineirazinha lá. O pratozinho lá. Tem várias jardineiras. Então a estrutura é boa. A estrutura é boa ali. É lixeirinha pra lixo, entendeu? Se fosse tombado pro resto da vida esse estacionamento, eu até sou a favor. Mas o triste é o empreendimento que será construído no futuro. Isso aqui tudo era vago. Tudo. Tudo era vago, né? Então, se for pra melhoria, a gente até concorda. Tá limpando, tem lixeirinha, tudo limpinho. Então a gente fica até feliz com esse tipo de administração. Não é uma coisa ruim, não é uma coisa até boa. O ruim é quando isso aqui vira um empreendimento. Vira casas, vira coisas desse nível, desse tipo. Então eu vou estar subindo daqui o drone e mostrando pra vocês essa beleza que é esse paraíso aqui. A Ilha do Japonês, todo esse canto, né? Tô subindo lá agora. Fizeram um balanço aqui. Pô, ficou bem legal o balanço aqui. Dá pra tirar foto da Ilha do Japonês por aqui, ó. Bem legal mesmo. Você tira a foto. E aqui a parte é mais baixa. Que você consegue atravessar. Você consegue atravessar pra Ilha do Japonês por aqui, ó. Tá vendo? Você já pode atravessar andando, ó. Tá vendo? Você vai andando. A malé tá bem cheia, tá? Quando a malé tá mais vazia, isso aqui é mais raso. Mas você consegue atravessar andando porque isso aqui é um baixijo. Isso aqui é um baixijo e dá pra você atravessar andando. E a malé tá cheia. A malé vai secar bastante. Vai aparecer bastante areia aqui da coroa. Aqui vai aparecer areia aqui, ó. Na coroa aqui vai aparecer areia. Então, isso aqui baixa mais, tá? Pode atravessar andando aqui com água na cintura. Tranquilinho. Ou aluga um barquinho aqui, ó. Tem uns barquinhos aqui. Você pode alugar que vai atravessar pra você. Ali tá a jardineira que faz ali o estacionamento até a ilha, né? Até o acesso à ilha, a jardineirazinha. E os barquinhos ali. E lá naquele canto também tem um atravessador ali, ó. Tem um barquinho ali também que você pode alugar também, tá? Então é isso aí. Eu vou tá voando aqui dessa ponta. Vou pegar essa trilha aqui, ó. Vou entrar nessa trilha. Vou lá da ponta, subir o drone e mostrar pra vocês como é legal essa parte aqui. Lembrando que isso aqui é uma área, entre aspas, privada, né? É uma área, entre aspas, privada. Se você entendeu o que eu tô falando da aspas aí, fica a teu critério. Na verdade, na verdade, é que é uma ilha. É a Ilha Sarafonas. Ou Ilha das Cabras. Quem achar que eu tô mentindo, entra nas redes sociais do professor Ascioli Júnior. Veio, pego o livro dele aí que você vai ver. A história desse ponto onde eu estou aqui agora. Né? Que é a Ilha Sarafonas. Ilha das Cabras. Que foi... É... Até tem uma escada aqui, ó. Era a construção que iam fazer aqui. Que foi ligada ao continente, através de uma pista que fizeram reto ali. Que aí ligou. Porque o outro lado era a lagoa também. Os dois lados eram a lagoa. Era a lagoa dos dois lados e ela era uma ilha. Ilha aqui deve ser um poço. Alguém tampou. Deve ser um poço. Então hoje a série é a Ilha do Japonês. Vou botar uma série minha e a série é do Johnny. Aqui deve ser uns quadros de decantação, ó. De decantação, olha aí eu falando agora de esgoto. Uns quadros de grau, né? De salina. Jogava água aqui, fazia grau. Tem um, dois, tem... Caraca, tem três quadros, tá vendo? São três quadros de sal. Então por essas obras, né? Num passado que ninguém ligava pra nada. É que eles têm a titularidade da terra porque fizeram essas obras. E não pagaram nada no município, né? Pra fazer essas obras na época. Com certeza foi permitido fazer para gerar emprego. Hoje eles são donos dessas terras todas. É, spoiler do Henrique Laje, tá galera? Pode procurar aí. Spoiler do Henrique Laje. Existe um embrólio nessa questão aí sobre a família, né? De quem é a verdadeira posse. Mas o fato é que estão explorando. Se estão explorando, alguém deixou. Ou tem alguma legalidade nisso, né? Eu não sei, tô por fora. Quem souber, deixa nos comentários aí. Mas é uma grande interrogação. O canal tá claríssimo. Era do jeito que eu queria mostrar pra vocês uma água limpa. Um dia maravilhoso. Era exatamente o que eu queria mostrar pra vocês. Um dia maravilhoso. Aqui tem uma sombra. É da onde eu vou voar. Vou voar daqui. Deve ser um voo lindo. E vou mostrar isso pra vocês. Olha que bonito isso, olha. A Ilha das Cabras. Eu tô aqui na Ilha das Cabras. Olha só que bonito isso aí. É Cabo Free, tá? A Ilha das Cabras. Ah, assim na Ilha das Cabras. É assim, entra no negócio do professor assim. Olha o livro aí, você vai ver. Olha como é que isso é bonito. Olha o Canal Limpo. Como é que é bonito, olha. Deixa eu escurecer um pouquinho aqui pra dar um contraste melhor. Olha o Canal Limpo. Não clareia mais, olha. Canal Limpo. Quando fala, ah, vem na maré cheia. Maré cheia. Olha como é que a maré cheia é o canal bonito. Cabo Free tem que ficar assim, gente. Ó, ó, ó. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Mostrar a Ilha do Japonês pra você, olha. Olha que bonito. Deixa eu mostrar de cima aqui, ó. Olha. Olha que maravilha o canal lindo, olha. Olha que maravilha o canal cheio. Maré cheia, maré enchente, olha. Olha só isso. Olha que maravilha. Eu adoro. Eu gosto muito de mostrar Cabo Free assim como o Caribe, olha. Agora são quase 10 horas. São quase 10 horas da manhã, né? E olha que maravilha, cara. Olha isso aí. Cara, eu fico muito feliz, cara. Mas isso aqui não é que estão tratando esgoto não, galera. Isso aqui é obra da natureza, tá? Isso aqui é a maré enchendo. Quando você vê vídeos de Cabo Free bonito, é porque tá com a maré enchendo, ó. A maré cheia, né? Maré enchendo, a maré cheia. A maré bem cheia, né? Como eu vi hoje com a maré bem cheia. Tá quase virando. A tarde isso aqui vai tá podre, tá? Então, se você vai tomar banho aqui na ilha do japonês à tarde, procura outra praia. Não vem, não. Se agora tá assim, a tarde vai tá podre. A tarde vai tá o caos. Olha, mas agora tá o Caribe, ó. Daqui a pouco ela vira, mano. Você vai ter umas 2 a 3 horas só pra você tomar banho assim que vai ficar preta. Vai ser suco de cocô, tá? Agora não. Agora é água de oceano, tá? Agora é Cabo Free, tá com água do oceano. Cabo Free não, aqui a ilha do japonês tá com água do oceano. Olha isso aí, olha que lindo, 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 lindo. Olha isso aqui, é magnífico. Ô, a gagueja não, pô. Isso é magnífico. Olha. Olha que bonito, cara. Olha só. Cara, você vê a lagoa ali. Podia ser sempre assim, né? Podia ser sempre, mano. Podia ser com maré cheia, maré vazando, maré de todo jeito. Igual era antes, né? Podia ter de todo jeito, ó. Você vê que aqui no cantinho você tem uma sombra de uma água escura, mas bem leve. Já é restiço do vestígio, né, da maré antiga, entendeu? É vestígio da maré antiga, aquela sombrinha de água barrenta ali. Mas olha que bonito aí, ó. Ó, Cabo Free, caraca, é muito lindo. Eu amo essa cidade. Olha aí, você critica tanto. Critico que eu quero ver melhorar, pô. Aqui é o farol da laginha, ó. Mostra pra vocês o farol da laginha. Eu critico que eu quero ver melhorar. Se não tem prefeito nessa cidade que tá tudo corrompido, sei lá, porque não faz nada, não tá nem aí, né? Diz que ia botar quente em cima da concessionária e tá pagando a dívida dela aí de não sei quantos milhões aí. Pô, eu não, cara. Eu quero ver o troço bom. Por isso que eu falo, pô. Falo porque eu quero ver o troço bom. Gosto da cidade. A cidade é maravilhosa. O farol da laginha, você vem pela ilha japonês, vem beirando o morro, você sobe aqui nesse costão. Cara, isso é muito lindo, irmão. Muito, muito lindo, muito lindo. Caraca, não sei como é que tem esses canalhas. São canalhas mesmo que não fazem nada. Fazem nada, entendeu? Fazem nada mesmo. Tão nem aí. Tão nem aí. O negócio mesmo é fazer de conta que estão fazendo alguma coisa. Igual nosso presidente também. Votei nele, eu votei nele, apoiei ele, mas tá lá tentando se segurar no cargo. Mesma coisa, pô. Por que que não faz o bem pra população? Pô, eu fico revoltado. Dá revolta. E a ilha do... Ali é a Praia Brava, ó, galera. Tá com onda, bastante onda a Praia Brava. Lá tem mais duas praias. Praia da Fena e Praia da Fofa. Eu não vou lá não que eu vou me atentar mais a esse paraíso aqui. Que água limpa, de água bonita. Que eu vim aqui fazer isso, pô. Eu vim aqui mostrando a água bonita. Eu calculei a hora. Porque a gente sempre calcula a hora do ruim, né? Pra mostrar pra vocês como que fica ruim. Hoje eu calculei a hora do bom. Pra mostrar pra vocês como fica bom. Que a minha intenção aqui hoje é mostrar coisa bonita. O que eu quero sempre pra Cabo Frio. Uma água transparente. Vida, né? Pessoas felizes. Turismo. Casas valorizadas. Eu quero isso, pô. Eu quero isso pra minha cidade. Eu não quero esses descasos, não. Tá vendo a água aqui que tá limpinha, limpinha, mas tá meio aturva nesse canto aqui. Olha quando ela entra, onde tá entrando a água. Isso aqui é a água que voltou da outra vez. A água que tá entrando, a boca da barra tá entrando. Olha a diferença já, ó. Você vê que a tonalidade verde é outra. Tá vendo ali, ó. É porque aquela água ali é antiga, da volta da maré. Então, de tarde, isso aqui vai tá podre, tá? De tarde vai tá podre. Esse cantinho aqui é podre, tudo podre. Agora tá limpo, tá limpinho, pode vir. Esse vermelho ali é o sargaço, galera. Sargaço não é poluição, tá? Sargaço é uma alga caribenha, do Caribe. Ela vem do Caribe. Ela é uma água tropical. O vermelho ali é caribenha. É uma alga, tá? O turvo na água, aí já é outra história. Esse marrom aí, ó. Marrom cocô aí, por dentro do vermelho, é isso aí. Tá na água. O que tá na água, a cor da água já é outra história. Entendeu? A cor da água não tem nada a ver. Você tá vendo a cor da água? Não tem nada a ver com esse vermelho, não. O vermelho é o sargaço, tá? O vermelho é o sargaço. E a coloração da água já é outra história. Então aí, ó, aqui é o Morro do Lido, tá vendo? Bem bacana, né? Ó, a praia tá lotada. A praia tá enchendo, né? Aí, a banana aí do He-Man. Acho que é do He-Man ou do Tami? É um dos dois, tá? A banana do He-Man, aí, ó. Malibu, tá vendo? Caraca, isso aqui é muito lindo, gente. Não, muito, muito lindo. Eu amo Cabo Frio. Olha só que bonito, pra caraca. Vou poder ir muito longe, não. Porque eu tô com... Eu tô com pouca bateria, né? Então, eu vou tá... Vou tá voltando com o drone aqui agora. Na verdade, eu até perdi o sinal do meu drone. Cancelando aqui. Cancela. Ok, que já voltou. Já voltou o sinal. Tô falando muito baixo, cara. Tô falando muito baixo. É onde eu tô, né, cara? Você fala assim, maluco, meu irmão. Doido, é doido. Doido mesmo. Ou não, ó. Pode ser confia no drone, né? Vocês viram a imagem toda aí. Eu não vi nada, tá? Apaga tudo pra mim aqui. Quando o som do sinal apaga tudo. A gente torce e pede a Deus pra que volte, né? Aqui é o Forte São Mateus. Vai dar um gelo na barriga, rapaz. É igual paraquedas. Quando dá ruim no avião, que você tem que pular. Aí. É a mesma coisa. Você sabe que vai dar bom, mas você acha que pode dar ruim. Aí tá o Forte com seus canhões. Tá faltando canhão aí. Alô, galera. Quem sabe onde tá os canhões do Forte aí, por favor. Fala pra gente. Aí, ó. E aqui também é o Morro do Arpoador. Onde tem aquele descaso aí que eu falei pra vocês aí. Que eu mostrei pra vocês aí. Que tiraram os decks todinho. Os decks de IP. Acho que é IP aquela madeira ali. Tiraram tudo. Tiraram os decks e não fizeram nada. Doideira isso, né, cara? Eu fico pensando, né? Como é que pode, né? Aí, tiraram tudo aí, ó. Tiraram tudo. E aqui no cantinho, ó. Tiraram tudo aí, ó. Tá tudo na areia. Você tem que sujar o pé e vamos botar cocô em volta. Esterco a água. Como é que tá bonito. Não tem nem aquela divisão que a gente vê aqui, ó. Não tem nem aquela divisão. Aqui tudo não tem, ó. Tá bonito mesmo. E... Mas mais tarde vai tá feio, tá, cara? Mais tarde vai tá feio. Agora é 10 horas. Mais tarde vai tá feio. Aquele marrom ali, ó. Esse marrom aí é... É... Botaram compensado, tá? Esse marrom aí é compensado. Não é... Não é deck, não. Era um deck, né? Era um deck e botaram compensado aí. Ali botaram compensado. Acho que podem ter cortado no sinal, né? Porque quando toda vez que o drone sai de sintonia, corta o sinal. Então eu botei pra gravar de novo. Então saí um deck, ó. Então aqui é a ilha do japonês. Mostrando pra vocês essa maravilha aqui. Que eu tô gravando áudio no próprio aplicativo. Ó a lancha ali. Opa, rapaz. A ave quase bateu no meu drone. Então vamos ver aqui, ó. Na ilha do japonês. Vamos ver como é que tá a ilha do japonês aqui. As pessoas se divertindo. Aqui tem um caiaque, eu acho. Um caiaque usado aí. Nevocidade do vento. Vamos ver como é que tá a ilha do japonês. Vai 10 horas da manhã. Hoje é dia 26 de dezembro de 2021, tá, galera? 2021, finalzinho do ano. 26 de dezembro de 2021. Olha aí. Olha a ilha do japonês. Chega mais perto aqui pra mostrar pra vocês. Olha só como é que tá legal a ilha aí. Tá bastante gente. Bastante barquinho vendendo coisas. Que esses barquinho aí já arrumaram um jeito de ganhar dinheiro, né? Tá todo mundo vendendo. Cada um vende um treco ali. Um vende churrasco. Outro vende sorvete. Outro vende isso. Outro vende aquilo. Mandar um abraço aí pro meu amigo Sandro. Que é alugar jet aqui nessa área aqui. Se você quiser alugar jet aqui, fala com o Sandro. Tem vídeo dele aí no canal. O Sandro é da SF Passeios Náuticos. Olha que bonito. Dá até a capinha do vídeo aí, ó. Ah, o jet de Sandro fica aqui, ó. Tem dois jets dele aqui hoje, que ele me falou hoje. É o Índio e mais uma outra pessoa que tá alugando pra ele aqui. Tá bem aqui, ó. Do Sandro. SF Passeios Náuticos. Já alugar o jet aqui. O jet do Sandro fica bem nesse cantinho aqui, ó. Se você quiser, você vem aqui e procura. Ei, o Sandro, ei. Qual o jet do Sandro? Aí você aluga o jet dele aí. Fica aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo identificar algum jet dele aqui. Eu conheço todos, né? Eu ando no jet dele, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, tem um cara... Ah, conheço esse rapaz aqui. Esse aqui é gente boa, esse aqui, ó. Esse aqui é gente boa pra caraca ele aqui, ó. Gente finíssima também. Gente boa. Amigo do Sandro, ei. Ah, esse aqui? Não, esse aqui não é dele, não. Olha o cara dando tchau ali. Aí o jet do Sandro aí, ó. Esse é o jet do Sandro aí, o índio. Esse é o jet do Sandro aí, ó. Ó. Se quiser, pode alugar aí o jet do Sandro aí, ó. Ó, aí, ó. Jet do Sandro é esse. Esse marrom, eu adoro esse jet. Cara, esse jet é bom pra caraca. Aquele vermelhinho também é dele. O vermelhinho também é de Sandro lá. O vermelhinho lá atrás é de Sandro. E o douradinho é de Sandro. Todos os dois é de Sandro. Se quiser, você aluga aí, ó, tá? Fica bem aí, ó. Na ilha do japonês, ó. Só alugar, tá, cara? Também, tá? Adoro esse jetzinho dourado ali. Gosto muito dele. É um 1100 top. Top. Sempre que eu pedindo. Poxa, não deixou ele nele, cara. Ah, não. Ele tá na aula. Ah, não. Ele tá alugando. Vai no 1800. Seu usando, cara. Ele não é um douradinho, cara. Douradinho é melhor, cara. Gosto muito do douradinho. Douradinho é luxo. Olha o japonês aí, ó. Top. Agora vamos pegar uma imagem lá de cima. Porque já tá na hora de eu descer o bichão aqui, né? Pegar uma imagem lá de cima pra te mostrar pra vocês o canal. Ó, mara. Ih, deu um erro no motor. Mas eu vou continuar subindo. Deu um erro no motor ali, cara. Max, não sei o que lá, motor. Deu. Eu tava só subindo. Aqui, agora vou botar pra baixo. Vou botar pra baixo. Não tem flash, né? Ó. Vou mostrar pra vocês isso aí, ó. Ilha do japonês. Limpa. Maravilhosa. Hoje é dia 26. 26 de dezembro de 2021. Ó. Olha a ilha do japonês. Como é que é linda demais, meu amigo. Cara, eu fico fascinado com isso. Hoje minha bateria vai pro saco. Porque eu vou voar muito. Só tem uma, pô. É na hora de eu descer já. Vou até botar assim, que eu ia passando isso aqui. Eu tô aqui embaixo, eu tô ali embaixo. Caraca, é muito bonito. Olha, olha o canal, olha. Olha só, tudo azulzinho, olha. Que lindo, olha. Ah, é muito bonito, né? Até lá, até, ó. Toda a cabo frio, ó. Eita, que coisa linda, ó. Toda a cabo frio pra você, a praia do forte, olha. Que coisa maravilhosa. Olha aí o japonês. Que isso. Ah, acho que a capa vai ser essa, hein. Cabo frio hoje, olha. Essa é a capa do vídeo. Olha a capa do vídeo aí, ó. Essa. Top. Essa aí, ó. Capa do vídeo. Então, já vamos descer o bichão aqui. Deixa eu botar pra baixo aqui, pra vocês verem aqui, ó. Como é que tá aqui. Tem muito sol em cima, né? Mas tá bonito demais. Muito bonito. Baixando logo. Baixando logo pra vocês verem isso aqui. Como é que é bonito, ó. Baixando, olhando pra ilha do japonês, né? Que, porra, lá é top, né? Vamos baixando, olhando pra ilha do japonês. Que, pô, olha, a coisa bonita, né? Vamos baixando, mostrando pra vocês, né? Só baixar sol não adianta. Tem que baixar e mostrar. Vamos baixar rodando, então. Vamos baixar rodando. Olha, vai. Baixar rodando devagarzinho. Olha, eu tô ali, ó. Tô aqui, ó. Tô naquela pontinha ali. Já tô ouvindo o bichão, já tô ouvindo já ele, ó. Vamos ver se eu consigo seguir alguma lancha. Tô com 32%. Tem um rapaz do stand-up aqui, ó. Consegui ele aqui. Ó o stand-upzão aqui, ó. Olha. Rapaz do stand-up, aí, ó. É o... Acho que eu conheço ele, hein. Vamos ver se eu acho outra pessoa aqui, pra gente ver aqui, ó. Outra coisa aqui. Uma lancha. Ah, a banana, a banana do He-Man. Onde que eu vi? Tava... Tava... O negócio do... O cara tava pousando aí. A banana do He-Man, ó. Essa que é a banana do He-Man, ó. O He-Man já faleceu, né? Meu amigo, o He-Man. Agora é o filho dele. Esqueci o nome do filho dele, mas agora é com o filho dele. Aí, olha que bonito. Pena que eu não tenho mais bateria, né? Tá na hora de eu voltar. Tá na hora de eu voltar. Não posso mais fumar isso. A lancha, a lancha, a lancha aí. A lancha aí, a lancha aí, a lancha aí, a lancha aí, ó. A lancha aí, ó. Aí, eu adoro fumar lancha também, cara. A lancha, ó. Ó. Pena que eu não posso ir mais longe, ó. Tá na hora de eu voltar. Outra lancha ali, ó. Duas lanches. A outra lá. Fui, galera. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. E, ó, a travessia aqui, ó. E, meu... Minha bateria já foi. Tô com 25% de bateria na hora de eu trazer o bichão. Na hora de eu trazer ele. Então, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. E, a hora que der, tem mais vídeo pra vocês. E, lembrando que, botei o vídeo aí de dentro aí do japonês com o Johnny, tá? Meu amigo Johnny gravou tudo isso pra vocês aí. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve, compartilha, espalha pra gente. E, ó, eu tô aqui sentadinho na sombra, filmando isso tudo pra vocês. Aqui, ó. Olha aqui onde eu tô. Olha aqui aonde eu tô. Tô aqui, ó. Valeu! Tamo junto, hein? Em breve tem mais vídeo pra você. Fui!